Na resanha dos amigos já tinha rolando papo O bonde não acreditou, então nós invadiu o papo Ela se assustou quando um gritou de lona Pode comer um, come dois Pode comer dois, come o bonde Pode comer um, come dois Pode comer dois, come o bonde Pode comer um, come dois Pode comer dois, come o bonde Pode comer um, come dois, come o bonde Pode comer dois, come o bonde Pode comer um, come dois Pode comer dois, come o bonde